Olha só, um bate-boca entre tucanos ganhou destaque nos últimos dias. A troca de farpas, porém, contém uma acusação séria e que precisa ser investigada. Acompanhe no comentário de José Lopes Feijó. Barraco no ninho tucano. É bicada para todo lado, é só pena que voa. O ex-governador e vice-governador Alberto Goldman, uma pessoa respeitada dentro do PSDB, teceu esta semana duras críticas ao recém-chegado João Dória, prefeito de São Paulo. É bom lembrar que o João Dória foi uma imposição do governador Geraldo Alckmin para o processo eleitoral do ano passado, quando foi eleito prefeito. Há, inclusive, denúncias de que as prévias do partido foram manipuladas. Denúncias que partiram dos próprios integrantes do PSDB. A acusação do Goldman é de que o prefeito ainda não estreou. O prefeito ainda não nasceu. Ele tem se dedicado, depois que foi eleito, a ser candidato a presidente da República. E saiu viajando pelo Brasil, saiu viajando para fora do país e deixou de cuidar da cidade. Ou seja, o prefeito não existe. O prefeito responde, inclusive com grosseria, dizendo que Goldman não passa de um velho ultrapassado e improdutivo. Ao que Goldman responde, que é velho, mas não é velhaco. E outros tucanos de alta plumagem saem em defesa das teses do ex-governador Goldman. Como, por exemplo, no dia de hoje, o ministro, o ex-ministro e ex-governador de São Paulo, José Serra. A verdade é que esta briga tucana tem a ver com o método que foi adotado para impor um candidato que não tinha tradição no partido, que não tem nenhum compromisso com o PSDB e que também não tem nenhum compromisso com a cidade de São Paulo. Mas, o que é importante analisar neste bate-boca é que o vice-governador Goldman, ex-governador de São Paulo, fez uma acusação muito séria de que todas as licitações da Prefeitura de São Paulo são licitações viciadas, que já tem indicado quem serão as empresas vencedoras. Isso precisa ser apurado, porque se for verdade o que o vice-governador disse, nós estamos não só diante de um prefeito que não nasceu, mas de um prefeito ausente que tornou a Prefeitura um balcão de negócios com o endereço certo de quem serão os negociantes privilegiados. E a população de São Paulo não merece isso, muito menos a população brasileira.